e aí galera estamos aqui na praia hoje vou estar utilizando materialzinho ultralight varinha speed prime 6 libras linha ygk 14 libras plug gig superfície meia água e vamos lá o carbon x também é um alimento bom demais leve resistente já usei ele na praia várias vezes e nem encontrei tudo ruim vamo lá galera vamo lá galera iniciar aqui ó com essa esquinha aqui esquinha do japa essa aqui é a réplica da realis mais precisamente a rosante vamo lá primeiro arremesinho na ultralight tô com o líder um pouquinho mais reforçado hoje pessoal que aqui as vezes bate uns peixinhos maiores tô com 047 flucarbon mata muito revolto pescar na superfície arremessar plug aqui tá muito ruim tá complicado joguei esse jibzinho aqui pra ver se tem sucesso aqui né daqui a pouco eu vou ali com as pedras já arranho alguma coisa aqui ó famoso toconaré toconaré dos mares peguei 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 alguma coisa aqui rapaziada não sei o que que é não mas tá brigando mas tá brigando vamos ver o que que é no jiquinho será que é baiacu eita vamos ver o que que é rapaziada tá aqui na perinha eita eita canta muita calma nessa hora olha aí é o baiacu mesmo eita que fritado baiacu arara rapaziada bicho é forte vem 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 agora calma muita calma pra não perder o gig aaaah cortou rapaziada cortou o suporte poxa vida poxa aí tá valendo deu pra ver o que que era deu uma briga isso aí vamos lá né tô de volta aqui pessoal botei agora um anzol direto no split rig vamo lá vamo ver se a gente tem sorte de bater mais um baiacu aí né 20 grama vamo é pessoal eu vou ter que ali secar o celular mas tá muito brabo é rapaziada encerrando aqui o vídeo como vocês viram aí foi bem inscrição é cai na água né a água me desligou não sei nem se tá gravando aí o áudio não sei nem se o celular tá funcionando do vídeo porque o alto-falante já não tá legal é isso aí bora lá faz parte até a próxima rapaziada valeu quem gostou aí deixa o like se inscreva no canal aí pra dar uma força e é isso aí até a próxima valeu tchau